Você está de malas prontas, está preparando aí para pegar a estrada e divertir com a sua família ou descansar com a sua família, já que muitas pessoas também aproveitam esses feriados para dar aquela desacelerada. E desacelerada tem que ser a rodovia também, né, Kine? Tem que andar calminho, com tranquilidade, planejar a viagem. Aliás, a Operação Páscoa já está em atividade em todas as rodovias do Brasil, em especial no estado de São Paulo. Na região tem aí a previsão de fluxo de veículos da Kine. Exatamente. Samuel Sintra, devagar e sempre, como você bem colocou aí, a gente chega em qualquer lugar com segurança e chega inteiro. Bom, a Arteres Via Paulista, concessionária que administra 720 quilômetros de rodovias entre Franca e River Sul, se prepara para a Operação Especial de Páscoa entre os dias 6 e 9 de abril. A expectativa é que mais de 440 mil veículos passem pelas rodovias concessionárias, o que representa um aumento de 8% em relação ao fluxo em dias normais. São esperados mais de 151 mil veículos trafegando pelos trechos administrados pela concessionária. A maior movimentação deve ocorrer na rodovia Anhanguera, com previsão de circulação de 63 mil veículos na ligação entre Santa Rita do Passa 4 e Ribeirão Preto. Já no domingo, os motoristas que aguardam o fim do dia para o retorno do feriado, a estimativa é que comece uma movimentação por volta das 2 horas da tarde, atingindo o pico a partir das 5 horas da tarde, com circulação de 124 mil veículos. O trecho da rodovia Anhanguera terá o maior fluxo, com estimativa de que passem por ali mais de 56 mil veículos pelo trecho, Samuel Sintra. Pois é, e a gente tem também aqui, né, a Rádio do Portilhar, que faz a operação com o Riflan, com as cidades turísticas, faz divisa, inclusive, com o estado de Minas Gerais, e o movimento é sempre muito intenso.